Olha só gente, polícia desmonta esquema de desmanche de roubo de motos De desmanche de motos roubadas, bem aqui na zona sul da nossa capital, Teresina Eita, eita E ele, o Francisco Filho, senta o dedo Fabrício É quem tem mais detalhes na telinha do Rota do Dia Vai Fafá! Aqui tudo aprendido pelos policiais Três viaturas da polícia e mais o reboque trazendo pra cá o material Aqui nós temos pacetes, o tanque da motocicleta, bancos Ali nós temos a descarga, várias peças Aqui tem essa caixa de som, eles que moravam, viu? Ouvindo o som nessa caixa de som, ventiladores E as motocicletas estão ali, ó Através dessa motocicleta, essa pop aqui, ó Já tava sendo desmanchada É que os policiais encontraram todas essas Assalto com essa daí, com o chassi Uma placa adulterada Olha lá a placa amassada até para dificultar o trabalho da polícia Aqui na prancha, ó Sem placas roubadas, comemoravam tudo aí, ó Toda essa situação aqui Na delegacia Uma pessoa presa, infelizmente Dois conseguiram fugir, uma arma de fogo não foi Prendida, mas tá aí As motocicletas recuperadas Vários objetos também Acreditando que tenham até mais E finalizando um jovem, 19 anos Que acabou sendo preso Ah, você voltou de mamar Você é acusado de quem, então? Você é acusado de quem? De bater em repórter A gente foi Feito uma ocorrência através do COPOM Sistema mão-baile Onde tinha indivíduos na Vila da Paz Em uma determinada residência da rua Santo Agostinho Fazendo desmanche de morto Ao chegar lá no local Dois apreenderam fuga Um foi feito a prisão deles Foi feita a apreensão de algumas mutas Todas elas já Constradas como roubadas Através do sistema Trouxemos aqui para a central de flagrantes Para fazer os procedimentos cabíveis Quem seria esse rapaz? Ele é o FWSC 19 anos Estava juntamente com dois Que ainda se evadiu lá Em uns matos lá E estava com arma de fogo Apenas é Não foi possível fazer A prisão deles Lá realmente é o local de desmanche, né? As motocicletas são roubadas E lá é só para o desmanche, né? Lá é só para o desmanche Como deu para se observar bem Inclusive eles fazem festa lá no local Entendeu? Fazem festas logo após a conquista Dessas motos por eles E inclusive há vários dias Está sendo feito uma série de investigação aí Para fazer a apreensão Dessas motos E a prisão desses elementos Olha aqui o que foi encontrado Vários celulares Tem algema E também trouxinhas aqui de cocaína Não é, comandante? A gente observa aqui É tudo apreendido Que vai ser agora periciado Aqui na delegacia Na central de flagrantes Que estava nesse local Onde as motocicletas foram encontradas Cocaína Algema Ninguém sabe de quem E esses celulares apreendidos Pelos policiais militares Muito obrigado aí Francisco Filho Pela matéria Muito obrigado aí ao policial Que prontamente deu as informações Para o Francisco Filho Eu sempre agradeço Que é para ficar bem claro Para no dia que o policial Em alguma situação Tratar o nosso repórter mal Ou não quiser dar nenhuma informação A gente também fazer aqui Essas observações Tá bom Porque alguns dias As ocorrências que chegavam Ali na frente da central de flagrantes Nós não tínhamos informações E desse jeito prejudica O andamento do trabalho Do nosso repórter Mas muito obrigado A polícia A imprensa é parceira da polícia Desse jeito Dessa forma E dessa maneira O que é isso? Obrigado.